O site Carteiro Poeta, presente na feijoada da Escola de Samba Unísio do Porto da Pedra, Tiga de São Gonçalo, conversa com o seu mestre de bateria, Celinho, que foi mestre de bateria da Unísio da Tijuca, Paraíso do Cuiti e Inocente de Belcorrocho e agora comanda a bateria da Porto da Pedra. Celinho, como é que foi a sua vinda para a Escola para São Gonçalo? A minha vinda está sendo muito boa, foi através do mestre Odilon, que fez o contato, consegui começarmos o trabalho em junho para julho e está correndo tudo bem, nosso trabalho para 2015. Qual é a diferença ou quais foram as mudanças que você fez do ano passado, quando a bateria era comandada pelo mestre Barão para o próximo Carnaval? A diferença da bateria é o andamento, que com o mestre Barão ele tinha um andamento, cada mestre de bateria tem um padrão, a bateria tocava mais à frente, o ritmo mais à frente, e comigo já tem um estilo diferente, já tem uma bateria mais cadenciada, essa só é a diferença da bateria com o mestre Barão e agora comigo, quem escutar a bateria hoje da Porto da Pedra vai sentir grande diferença no andamento dela, que agora é uma bateria mais cadenciada. Qual é o naipe que você destaca na sua bateria? É, sempre o meu forte na bateria sempre foi a caixa, é o meu padrão, mas não deixa também de ter uma boa afinação no surdo, que são de primeira e de segunda para poder sustentar essa cadência que eu tanto gosto. A sua bateria virá com quantos componentes? A bateria virá com 250 componentes e 10 diretores. É, quantas boças a bateria executará durante o desfile? Nós estamos com três boças, durante o desfile, vamos vir fazendo, e três convenções, são essas que a gente vem para o carnaval, para poder brilhantar lá na Marquês de Sapucaí no dia 13. O samba te agrada? É um samba que dá para a gente trabalhar tranquilo com a cadência. Por exemplo, tem samba que de repente, o estilo que eu gosto de bateria, de repente eu nem consigo colocar por causa de que eu tenho que botar o andamento um pouquinho à frente, mas não foi o meu caso. Como eu já gosto da cadência, foi um samba que encaixou e está direitinho com o nosso trabalho, encaixou muito bem. Qual a importância do mestre Odilon atualmente dentro da Porta da Pedra com você? Porque, como eu fiquei sabendo, foi ele que praticamente te apadrinhou dentro da escola. Ele me indicou, como eu estou falando. É um mestre que, quando eu cheguei no carnaval, ele já estava. Quando eu assumi a bateria da Unida Tijuca em 99, ele também me abraçou e desde 99 que ele me acompanha, sempre ali, estava sempre ali do meu lado. Então, dessa vez, foi a mesma coisa. Ele que me indicou para eu vir para a Porta da Pedra. Ele virá ao seu lado? Vem, ele vem no desfile. Vem comigo também durante o desfile. Celinho, sucesso para você. Você é um mestre de bateria altamente competente. Não precisa provar nada para ninguém. E que sua bateria e a Porta da Pedra consiga o objetivo, que é o retorno ao grupo especial do Carnaval Carioca. Ok, obrigado. Obrigado. Que a gente possa fazer um bom Carnaval, mandar um abraço, um alô para todo mundo, todo o povo de São Gonçalo, todos os componentes da escola, que a gente possa brilhantar. E um grande abraço também para todos que a brilhanta aí no site. Deixa eu só te fazer uma perguntinha. Você conhece o Carnaval Capixaba? Conheço pouco, assim, pouco. Às vezes que eu entro no site, às vezes, assim, tudo, mas pouco. O Carnaval Capixaba está levando muitos sambistas carioca. Como esse ano vai o Bruno Ribas vai defender um samba numa escola. Entendeu? O ano já foi o Ito Melodia. O ano passado foi a Lucinha Nobre e o Rogerinho. E quem sabe você, num dia, vá ensinarmos a sua cadência numa bateria, numa escola de samba do Espírito Santo. Tranquilo, vamos... É, sei lá, vamos lá que surja um convite. Tamo junto. Obrigado, Celinho. Sucesso. Fique na paz, meu irmão. Um abraço para todos também. Obrigado.